E esse é o boy Ando-nos a tentar enganar Ao drabar, a roubar, eu sei Será que nos vamos aguentar Ou virar um sonador, eu sei Acê diz que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente Um futuro e um presente ao senhor presidente Uma vilão no cinema Mais um imposto se aproxima Quantos mais lá viram até eu acabar esta rima? Comprima o orçamento que já não é nada E manda criança para a escola com um copo de água Oh, pátria amada, o que nos está a acontecer? Tanta glória passada, tanto lixo a aparecer Como vamos explicar à próxima geração Os espinhos que vivem nos cravos da revolução Andam a brincar com a nossa vida há tanto tempo Agora são discursos de pesar e de lamento Tento, mas eu não me aguento A ganhar quinhento com uma vida de seiscento Tudo tem aumento, menos os salários São assembleias a fazer de nós otários Venham mais salafrários, solos e altrabões Quando o mar bateu na locha que se lixo as missões Andam-nos a tentar enganar Ao gravar, a roubar o céu Será que nós vamos aguentar Ao virar-nos fora do leio? É sentir que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente O futuro e o presente O senhor presidente Andam-nos a tentar enganar Ao gravar, a roubar o céu Será que nós vamos aguentar Ou virar-nos fora do leio? É sentir que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente O futuro e o presente O senhor presidente O senhor presidente O senhor presidente E esse Será que nós vamos aguentar Ou virar-nos fora do leio? É sentir que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente O futuro e o presente O senhor presidente Andam-nos a tentar enganar Ao gravar, a roubar o céu Será que nós vamos aguentar Ou virar-nos fora do leio? É sentir que o teu tempo Não vale o teu sustento É querer olhar de frente O futuro e o presente O senhor presidente E esse É ter o seu plano Boothboy Boothboothbooth Beat Lada, DJ Kron Ha! Rap! Boothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothboothbo